Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então deixa eu te mostrar mais um serviço aqui, eu acredito que esse quadro aqui vocês já conhecem, eu já fiz alguns serviços nessa casa aqui, então vocês já devem conhecer esse quadro. Então o serviço de hoje, o cliente pediu para instalar mais dois disjuntores bifásicos, porque ele comprou dois fornos elétricos, então a gente precisa de dois espaços. A questão é, aqui eu tenho um espaço para um bifásico, e aqui eu tenho espaço para um monofásico só, então se eu for colocar aí eu vou ter que fazer uma adaptação. Então o que eu vou fazer? Eu preciso dar uma olhada no quadro de uma maneira geral, para ver se eu não consigo reorganizar esse quadro aqui. Então o que eu preciso fazer? Olhar todos os circuitos aqui, porque eu já percebi que alguns não estão completos, por exemplo, tem disjuntor monofásico que está vazio, então eu consigo avaliar se eu consigo redirecionar esses disjuntores. Então, por exemplo, se você olhar aí, esse é um disjuntor bifásico de 20 amperes, mas presta atenção que só está saindo um cabo. Então eu tenho um disjuntor bifásico de 20 amperes, exatamente aquele que eu preciso, que o forno pede um disjuntor bi de 20 amperes. Então se eu conseguir um disjuntor, um outro lugar para colocar esse cabo, eu já libero esse disjuntor aqui, e o outro eu coloco lá embaixo, onde eu tenho espaço. Então eu vou dar uma olhada no quadro, porque eu já percebi que alguns monofásicos estão sem utilização. Então se eu encontrar algum que seja 20 amperes, eu posso utilizar ele. Então olha aqui embaixo, quem que nós encontramos aqui? Um disjuntor monofásico de 20 amperes que dá certinho. Ali do outro lado tem mais um disjuntor desse, mas eu vou aproveitar aqui que já está do mesmo lado. Então aquele cabo lá, eu vou passar aqui para esse disjuntor, e vai sobrar aquele disjuntor lá, bifásico de 20, para a gente instalar um dos fornos lá, um forno vai ficar lá, e o outro forno vai ficar embaixo, ali onde eu te mostrei. Então eu vou liberar esse espaço, um forno vai ficar aqui, e eu vou te mostrar aqui, o outro vai ficar aqui, e nessa situação eu não preciso fazer nenhum tipo de adaptação. Só aí eu já consigo resolver. Então olha o cabo aí, que nós vamos trocar. Esse cabo vermelho são dois cabos que já tinham passado aí, só que ele está entrando com dois cabos ali, são dois cabos PP's. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou trocar esse cabo vermelho, eu vou te mostrar porquê, e eu vou tirar, soltar do disjuntor, tirar esse cabo PP para trás, descascar ele, ou trocar. Eu vou ver o que o cliente quer fazer, afinal de contas eu vou ter que tirar esse cabo PP, e passar o cabo normal. Pode ser descascando ou trocando o cabo. Para sobrar mais espaço, porque eu preciso passar aí com sete cabos, porque esse forno de micro-ondas aí, esse forno elétrico, ele pede quatro cabos. É um neutro, duas fases, e o aterramento. Então eu vou precisar passar sete cabos. Se eu não liberar esse eletroduto aí, eu não vou conseguir passar nada aí. Então eu quero te mostrar o porquê que eu vou trocar o cabo vermelho. Esse é o cabo que eu vou trocar aí. Dá uma olhada, o cabo vermelho é 4mm. Você viu que ele é bem mais grosso que esse outro cabo preto? Os dois são 4mm, por incrível que pareça. Não dá para acreditar, né? Mas esse vermelho é bem mais grosso que o cabo preto 4mm. Por que isso? Porque o cabo preto não presta? Será que o cabo preto está fora de bitola, como o povo diz, desbitolado, fora de padrão? Então por que eu vou tirar o cabo vermelho? Dá só uma olhada. O que nós estamos vendo é a capa dele. Agora eu quero te mostrar a parte de dentro, para você ver a enganação. Então o pessoal faz um cabo com uma capa grossa, mas olha por dentro como ele é fino. Então o cabo vermelho só tem capa. A parte que interessa mesmo, que é o cobre, olha lá, é quase a metade do cabo 4mm. Então o cabo preto é o cabo padrão. Ele é de uma marca excelente. E esse vermelho é aquelas marcas sem vergonha. Eles enchem de cabo, só capa ali, e não tem nada de cobre. Dá uma olhada, essa é só a capa. Pelo tamanho do furo você percebe ali, olha, no cabo preto tinha muito mais cobre. No vermelho eles colocam só a isolação para engordar o cabo e enganar as pessoas. Então você tem que prestar atenção quando você for comprar cabo, para você não comprar gato por lebre. Olha aí a ponta descascada, olha a diferença. Os dois cabos, eles são 4mm. Na verdade, no papel, né? Porque na realidade, esse cabo vermelho aí, ele é mais ou menos um 2,5mm. Mas está escrito nele 4mm. Então você tem que ficar esperto aí, para você não ser enganado. Às vezes você pensa que está comprando um cabo barato, mas é uma porcaria dessa aí, que vai te dar problema logo, logo. Pessoal, mas pensa no serviço difícil de fazer. Esse foi bem complicado. Porque além do conduíte ser muito fino, ele ainda subia ali e ele ia lá para cima no gesso. Então eu consegui abrir um quadradinho lá, que era uma caixa de som, que dava mais ou menos uns 20 por 30, para conseguir enfiar a cabeça para olhar. Então eu tinha que puxar esse cabo lá, puxar um pouco para cá, depois colocar por baixo de uma viga que tinha, acertar dentro da caixinha de passagem para descer para a tomada que eu tinha que chegar. Só que antes de chegar nessa tomada, passava por mais três caixinhas de passagem, com tomada que já estava entupida de cabos também. Então foi bem complicado. Para você ter uma ideia, para fazer só essas duas tomadas, que eram no mesmo ponto, duas tomadas na mesma caixinha, saía na mesma caixinha, demorei cinco horas. Foram cinco horas para fazer essas duas tomadinhas aí. Então foi bem complicado esse serviço. Mas no final, deu tudo certo. Eu quero mostrar para você como é que ficou o quadrinho aí. Bom, então aqui é o resultado. Já fechei, coloquei o acrílico aqui de proteção. Então um dos circuitos estão chegando aqui e ligando nesse disjuntor de baixo. Então um forno elétrico ficou aqui, naquele espaço vazio que tinha. Assim, agora já não tem mais. Já coloquei. Aquele monofásico continua vazio. O cabo que estava lá no disjuntor bifásico agora está aqui, que é do portão. E aquele disjuntor bifásico agora eu liguei o forno. Então eu consegui resolver a situação sem precisar fazer muita adaptação. Então espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o meu joinha. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí